Esse rapaz sendo levado por um policial civil tem 23 anos de idade e foi preso, suspeito de vários furtos de fios de cobre da rede de iluminação pública. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão, em virtude dos crimes cometidos em Goiânia. Tudo era feito na calada da noite. O cobre furtado abastece um mercado ilegal que cresce a cada dia. O valor pago atrai a bandidagem. Varia entre 11 e 15 reais o quilo do produto. As provas indicaram que o suspeito agia com maestria ao furtar fios de energia. Nós temos informações inclusive que esse indivíduo preso nessa operação, ele trabalhava numa questão de reciclagem. Estamos ainda averiguando o local correto, mas acreditamos que esse local seja na verdade um ponto de receptação de objetos furtados. A investigação começou depois que a polícia recebeu várias denúncias, nas quais as pessoas contavam que quatro rapazes tinham furtado a fiação elétrica deste condomínio de luxo que fica na saída para Senador Canedo. Daí a polícia começou a investigar e encontrou imagens de câmera de segurança, nas quais foi possível identificar os quatro suspeitos e também entender que eles tinham usado o mesmo carro em outros quatro crimes apenas nos últimos três meses. A polícia civil continua na investigação, nós apreendemos alguns objetos que podem elucidar aí a qualificação desses demais comparsas. E nós também identificamos que esse mesmo veículo e esse mesmo criminoso, eles estavam envolvidos em outros quatro crimes de furtos. Também furto num parque municipal e também em face da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade do município de Goiânia. Nesse condomínio que fica no bairro Ipiranga, próximo ao terminal Padre Pelágio, o desfecho foi diferente. São seis torres e 500 apartamentos que iriam ficar às escuras, mas os seguranças conseguiram evitar o furto da fiação. Os olheiros vêm, passam, rondam, aí a hora que vê que o movimento acalmou é a hora deles entrarem em ação. Mas graças a Deus esse dia a nossa equipe de segurança foi mais rápido. Para evitar novos furtos, ela radicalizou e soldou a tampa da caixa de energia. A gente teve que tomar uma medida preventiva, que a gente chama de medida preventiva. O quê? Fazer essa solda com essa chapa aqui, certo? Porque de volta e meia a gente tem essas tentativas, né? Aí é onde eu chamei o pessoal para fazer essa solda e pelo menos tentar dificultar um pouco a situação deles. Ela reclama e diz que a região precisa de mais policiamento ostensivo. Precisamos também de um policiamento mais contínuo na redondeza, né? Até porque a gente tem uma região aqui meia problemática. Então a gente precisa também disso, né? Porque no decorrer da noite é terrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.